Que momento você começa a ter no teu cast em celebridade? Sou Paulo Gustavo, meu grande amigo, né? Nós já éramos amigos. Porque você até então era do universo da moda. Só moda. Exatamente. Tanto que alguns modelos foram pra carreira de atores e eu acabei... Continuando ali, dando suporte pra eles. Não, aconselhando a procurar empresários, né? A Aline Moraes começou com a gente como modelo. A Aline Moraes. É, porque ela foi modelo. Então assim, chegou uma hora quando a Aline fez... Pegou a primeira novela dela, que ela virou uma atriz ali. Que ela tem um talento gigantesco. A gente falou, Aline, procura um empresário agora no Rio de Janeiro, né? Porque ele vai saber tudo. A gente não sabe o que é de atriz. Foi Aline, Rodrigo Hilbert, Paulo Virina. Rodrigo também. Outros, Juliana de Doni. Eram modelos que viraram... Atores e atrizes. E pra televisão. Então eu nunca soube cuidar de atores e atrizes, gente. Até porque era muito diferente antigamente. Com as redes, depois eu acho que se aproximou um pouco. Tá se igualando bastante. Mas naquela época, não. Aí, meu grande amigo Paulo Gustavo sempre... E o Paulo me admirava. Assim como eu admirava ele. Ele admirava o meu trabalho. Ele me achava o cara. Ele falava, o Dano é o cara. O Dano é o cara da moda. O Dano entende beleza. Então, existia uma admiração do meu lado profissional. Mas vocês se conheciam antes de você começar a trabalhar. Antes de você começar a trabalhar. Nós já éramos amigos. Tá. E aí, ele sempre falava, Dano, cuida de mim. Eu falava, eu falava, Paulo, não sei como. Eu falava, eu não sei cuidar de ti. Eu não sei cuidar. Eu não sei. Eu cuido de modelo. Eu não sei cuidar de modelo. Tanto é que eu fazia algumas coisas pra ele, né? A primeira capa de revista de Kiel que o Paulo fez. Ele não era nem agenciado meu. Mas eu fui lá na de Kiel e falei, gente. Como que o Paulo Gustavo não tem uma capa? Esse fenômeno. Ele já tava estourado com a minha mãe, uma peça. Ele fez uma capa linda. Ele com uma coroa. Isso. Eu lembro. Maravilha. Comédia. Linda aquela foto. Não, e a de Kiel foi super generosa com a gente. Deixou a gente escolher o título, as fotos. Foi um trabalho lindo. Lindo, lindo. Que o Paulo amou. O Bob Wolff, o professor que fotografou. O grande Bob. Então, eu fazia algumas coisas pra ele. Né? Assim, nesse sentido. Pontuais. Pontuais. Ele me mandava foto. O que você acha dessa roupa? O que você acha? Não sei do que. E o Paulo amava. Isso, moda. Exatamente. Aí, uma vez, a gente fez uma viagem pra Europa. Eu, Urian, Paulo e Tales. Nós ficamos 15 dias lá. A gente fugiu do carnaval, fomos pra lá. E nessa viagem, a gente ficou o tempo inteiro juntos. Então, conversando muito, assim. E vamos trabalhar juntos? Vamos trabalhar juntos? Aí, falamos. Mas como que vai ser? E se a gente brigar? Porque o Paulo era 220, literalmente, né? Ele era... A gente é muito amigo, mas eu também quero você me ajudando. E assim, eu não queria atrapalhar a minha amizade. Entendi, era tão boa. Porque certas horas você teria que dar um freio aqui, ajeitar ali. E ali também, né? Exatamente. Você tem que levar um coioca. Exatamente. Aí, não que a gente não leve, mas... Sim. Aí, nessa viagem, a gente saiu de lá com o nome Waystar. Waystar, que foi um braço que eu abri da Way, com o Paulo no casting. Já combinamos com a Mônica Martelli também, que ele já ligou pra Mônica. Ah, já ligou? A gente já falou assim, olha, se você vier... A gente vai trudando, vamos abrir o Waystar, vamos conversar com nós dois. Eu sei que o Paulo era assim. Que foi o Waystar. Aí, celebridade. É, o Waystar. E aí, abrimos esse braço e, a partir daquele momento, comecei a trabalhar com ele, com a Mônica. E assim... Só com eles dois. Eles fizeram o caminho deles, né? Do jeito deles ali, remando contra a maré, indo pra teatro, cinema. Dois gênios. É verdade. Né? Então, assim... Escreveram seus textos, né? Exato, né? De apresentação. Então, eu comecei já com esse privilégio de ter esses dois no cast da Waystar, né? Então, a Waystar já começou muito forte. E ali, foram anos maravilhosos, trabalhando lá dele. Gente, eu aprendi... Começou quando? Começou em 2017. 2017. E assim, aprendi muito com o Paulo, com a Mônica. Aprendo até hoje com a Mônica. Eu acho que eles aprenderam muito comigo também. Eu acho que a gente ali foi um casamento muito bom. Muito legal. Porque eu acho que eu trouxe pra eles... Eu digo Way, né? Quando eu falo eu, tô falando do meu time. Eu não faço nada sozinho, né? Eu tenho um time por trás maravilhoso. Então, a Way, eu acho que trouxe pra eles um glamour. Que talvez eles não tinham... Que a moda... Que a moda traz... Que você tem como expertise, né? Tipo, você... Exatamente. Se moda não fosse importante, a Mary Striep não sairia da casa dela pra fazer uma capa de Vogue América. Com certeza. A Beyoncé não iria pra um estúdio fazer capa de Vogue inglesa. Com certeza. É verdade. Se elas fazem, é porque traz uma força... Um impacto. Tem um impacto. Tem uma força. Tem uma de Vogue que todas querem estar. Exatamente. E eu acho que essa força, a gente conseguiu trazer pro Paulo e pra Mônica... Com certeza. ...no Brasil, eles estando na Way. Porque a Way, nós somos a moda, né? Nós representamos as modeiros que têm isso. Novamente, vocês foram desbravadores, né? Porque assim, você pegou, levou a moda, o status da moda pra duas celebridades que eram conhecidas, eram, mas alçaram um voo bem diferenciado. É, e assim, a escolha do trabalho, a escolha da foto, a escolha da equipe, isso conta muito, né? Eu acho que tem muitas celebridades que não ligam muito pra isso. E assim, é muito importante o maquiador que vai cuidar, o jeito que o cabeleireiro vai fazer, a imagem que vai ser passada pra essa celebridade. Então, lá fora já tem isso há muito tempo. E no Brasil não tinha tanto. Não. Então, eu acho que a gente conseguiu trazer ali... Pelo contrário, tinha uma coisa de celebridade meio desleixada, meio, né? Red carpet nunca tinha uma celebridade. De pijama, alguma coisa assim. Então, a gente trouxe isso, eu acho que fez com que as pessoas também se olhassem, opa, eu também quero estar na moda, eu também quero me vestir melhor, eu também quero contratar um stylist incrível pra me ajudar. E hoje, eu acho que o Brasil tem celebridades, assim, maravilhosas, que se vestem maravilhosamente bem, que assim, não deixam a desejar acompanhadas de bons stylists, bons profissionais, né? Então, eu acho que o Paulo e a Mônica foram essa grande abertura da Waystar, pra mim. Abriu uma porta pra você também. Logo em seguida, né? Infelizmente, aconteceu o que aconteceu com o Paulo. Mas foi intenso, né? Foi intenso, né? Como tudo na vida dele foi. O Paulo era uma pessoa intensa. Então, foram três anos, né? 17, 18, 19. Trabalhando juntos, sim. Amigos mais tempo, mas trabalhando juntos. Sim, mas trabalhando foram três anos. E três anos maravilhosos, que a gente teve grandes conquistas juntos. É verdade. Grandes, assim, grandes conquistas. Não, fez um meteoro, né? Tanto eu tive como ele teve também. E foi meteórico. Foi meteoro. E com representatividade, muito força ali. Muito, muito. O Gustavo, eu acho que trouxe uma nova era pras famílias, pro humor, pra tudo. Essa representatividade do gay hoje, de desconstruir essa família de hoje, da aceitação. Não, ele e o Tales representaram e ajudaram muitas famílias no Brasil inteiro, né? Muito, assim, eu falo pro Tales até hoje, o quão importante eles foram, né? Desde o casamento deles até... A trazer uma seriedade. Aquele casamento foi uma coisa mais linda que eu já vi. Nossa, até que eu comeu tudo. O tom de cor, de tudo. Aquele casamento, gente, mas que coisa linda. Não, quem viveu com ele sabe do amor. E que era algo verdadeiro, que não era nenhum marketing. Os dois queriam ser pais, rápido. Os dois queriam conquistar. Então, o Paulo Gustavo tinha a pressa de viver. Exatamente. Ele tinha essa pressa, ele queria tudo pra agora. Às vezes eu tava em casa vendo uma série com o Uriã, meia-noite e meia eu tocava o meu telefone, o Uriã falava, Paulo Gustavo. A gente não mandava WhatsApp. Pode falar? Não, a gente se ligava. Até hoje o meu telefone toca direto, três anos depois, quase, né? Ainda eu tenho um susto, assim, um reflexo. Três anos depois? Quase não, já há três anos. Eu levo um susto, assim, porque ele me ligava direto. A gente não se perguntava se podia falar. A gente já ligava. Então, ele tinha pressa, ele queria falar naquela hora. Às vezes ele me ligava do chuveiro. Dan, tô tomando banho, deixa eu te falar uma coisa. Eu pensei, olha só, o que você acha? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá bom, beijo. Era assim. Eu entendi. Pra aquilo não fugir. Era na hora. Então, assim, eu acho que eles representaram, e vocês sabem que assim, assim que ele faleceu, eu recebi muitos e-mails. Porque o meu e-mail tá lá na bio dele até hoje, no Instagram. E eu recebi e-mail de mães. Eu imagino. Falando que ele ajudou essas mães a aceitarem seus filhos. Sim. E-mail de filhos. Falando que os pais aceitaram por causa do Paulo. Por causa da Dona Hermínia. Por causa do casamento do Paulo e do Tales. Exatamente. Assim, mas foram muitos e-mails, assim, que eu chorava. Cada um que eu recebia, porque tinha sempre uma mensagem linda do que ele tocou na vida de alguém. Não, e isso eu acho que vai ser atemporal. Atemporal. Isso vai ser atemporal. Nunca mais a gente vai esquecer ele. A gente daqui a 50 anos, a gente vai estar... Vai lembrar do Paulo Gustavo. Os livros de história, de cultura, de moda, vão falar desse cara, desse meteoro, assim. Eu acho que o Minha Mãe, uma peça, traz uma representatividade pra essa relação família, tudo. Com certeza. Um outro, assim, que me fez, eu assisti sozinho, e depois eu fui assistir com a Ana. Dos dois, né? Dos dois. Que foi uma outra versão do Paulo, é a relação dele com a Mônica. Eu chego a ficar arrepiado, porque, assim, eu assisti e saí chorando, ligando imediatamente. Ana, Ana, volta pra assistir comigo e tal. No dia seguinte, a gente voltou junto e a gente chorou muito, porque falou assim, parece que eles estão falando de nós dois. A gente acabou de chegar de Nova York, entendeu? E foi uma viagem, assim, onde todo mundo pensava assim, ah, eles estão fazendo mil coisas. Às vezes a gente ficava trancado dentro daquele quarto, e só eu e ela fazendo coisas que ninguém imagina querer ir pra fazer em Nova York. Voltando com o Tonete. Exatamente isso. Então, assim, eu acho que o Paulo trouxe duas coisas, assim, né? Uma com a coisa da família, do gay, e a outra coisa dessa coisa tão linda, que é um outro tipo de casamento, que é o de amigos. E, assim, ele, quem é amigo dele, sabe o quão ele era aquela pessoa generosa. Ele era generoso, ele era companheiro, ele não, ele nunca chegou pra um amigo dele ator ou atriz e quis ser estrela sozinho. Ele achava, vem junto, vem comigo. Nunca foi egoísta, né? Nunca. O que ele tinha pra ele, ele queria trazer pra todo mundo. Nunca, ele nunca tirou o brilho de alguém ou quis diminuir o papel de alguém. Nunca, gente. Porque não precisa, né? E poucas pessoas sabem, assim, só a gente que tava ali no bastidor sabe. Ele não precisa. Ele não precisava disso. E você vê, ele precisou morrer pras pessoas saberem aquela obra linda de Salvador, que é a Irmã Dulce. Mas aquilo deve ter sido uma das pouquinhas, de milhares de outras. De milhares de outras. Não acho. Mas aquilo ali... O Paulo... Também acho. Não acredito, não. O Paulo, ele doou dinheiro pras pessoas que trabalhavam, assim, na coxia do teatro. Sim, que não tinha como. Um dia eu liguei pra ele, ele tava com voz de choro. E aí eu falei, tá chorando? Aí ele falou, ai... Falou, acabei de fazer mais de cem pics. Eu falei, do quê? Ele falou, dando. Tem gente passando fome. Exatamente. É o cara que cuida da luz do teatro, é o maquiador. A camareira. A camareira. E aí ele pegou o telefone de vários e começou a fazer mais de cem pics na conta das pessoas. Porque ele sabia. É. Então, assim, e ninguém soube disso. Ele não tinha pra contar pra ninguém. Quando faltou respirador na Amazonas... Manaus. Em Manaus. Ele me ligou chorando, falando, eu preciso ajudar, me ajuda a ajudar. Aí ele saiu ligando... Vai chegar lá, né? Saiu ligando pro governador, que uma amiga minha passou contato com o governador, pra secretário de saúde, dananã, comecei a ligar pra todo mundo, falando, gente, como é que faz pra doar? O Paulo Gustavo quer doar. Aí o Luciano Huck... Exatamente. Indicou uma ONG que era super séria. Vai nessa ONG, fomos... O Paulo doou mais de meio milhão de reais pra essa ONG. E ele nunca deixou falar, me perdoa por contar. Mas, assim, as pessoas têm que saber da generosidade dele. Não, é isso que eu tô falando. Ele não fazia pra aparecer. Porque ele é muito além daquilo que a gente via na TV. Muito. É isso que a gente precisa. Eu acho que é isso que você tá querendo falar. Eu acho que o Paulo, ele conquistou o que ele quis, né? Que enralou muito também. É o que eu tava falando antes, né? O meu agradecimento, a vida, o retorno que eu tive. E ele também. Com certeza. Ele teve esse retorno e ele fazia isso. Ele agradecia da forma que ele podia. Ajudando os amigos, impulsionando. Vamos, você consegue, você é bom, vem comigo. Eu vou te botar no filme comigo, não sei o quê. Vou participar do teu filme. E o mesmo com pessoas que ele não conhecia. Que era, deposita dinheiro, manda dinheiro pra... Falta o ar em Salvador. Então, ele era essa pessoa generosa. E isso foi bonito de ver, né? Tipo assim, da mesma maneira que você... Mas olha que interessante, né? O universo une as pessoas por sincronicidade. Eu acredito muito nisso. Acho que todos nós somos uma faixa vibratória. De vibração, né? Que todos nós... Um dia a gente vai descobrir que cada um de nós tem uma música que nos representa, né? E vocês não se uniram à toa. Você tem o mesmo movimento. Mesma coisa da generosidade. As pessoas não andam aos pares do nada. Você tá sempre querendo ajudar também. Eu sempre digo que incentivou eu a escrever esse livro. Escrever o livro. Olha. Várias pessoas... Algumas pessoas já tinham me falado. Escreve o livro. Tu vai ajudar muitas pessoas, né? Que se desacreditam, que... Eu sempre falava, gente, escrever um livro... A pessoa tem que ser famosa pra escrever um livro. Ou a pessoa tem que ser uma foda pra você ver. Uma biografia. E um dia... Porque a gente não ficava comentando, né? Eu e o Fábio falando... Ah, somos adotivos. Então, teve uma fase na minha vida que, como eu contei pra vocês, eu não contava. Porque eu não queria que as pessoas me olhassem... Ah, coitadinho dele. Como vitimismo. Não, não queria. E também não queria que as pessoas falassem... Ah, mas então vocês não são irmãos de verdade? Né? Porque tem pessoas até hoje que usam o termo... O filho adotivo do fulano... Pra que falar adotivo? É filho, é ponto. Eu vi isso até em jornal. É verdade. O filho adotivo do fulano de tal... Pra que falar adotivo? Se é filho, é filho. Exatamente. Então, a gente não falava... E um dia, já amigos, há tempos, aqui no Rio de Janeiro, fomos jantar. O Uriã tava fazendo mestrado. Fora tava eu, Fábio, Carol, Tales e Paulo. Távamos jantando na mesa, amigos já há tempos. Surgiu o assunto, o Paulo falou... Por que vocês têm sobrenomes diferentes? Anderson Baumgartner e Fabio Bartelti. Por que vocês têm sobrenomes diferentes? Pra não... Não associar. Não associar, né, um é fotógrafo, tem uma agência de modelos. Do tipo assim, pra não identificarem como irmãos. Aí eu falei, não, porque eu sou adotivo. Ele falou o quê? Ele e o Tales falaram o quê? Porque eu e o Fábio somos parecidos. Ah, são! As pessoas falam. Agora, uma amiga recente minha até... Fiz uma festa junina aqui, a UEI faz uma festa junina em São Paulo, famosa. Legal. Mil pessoas, enfim. E eu voltei agora depois da pandemia. E uma amiga recente minha encontrou o meu irmão e falou... E aí, tudo bom? Tu viu o Darlan por aí? O meu irmão libriano. E Libra em Libra, como é, calmo. E pra não deixar ela sem graça, falou... Não. A amiga achou que tava falando comigo. Com você. Então assim, nós somos realmente parecidos. Que coisa, né? É, fisicamente. Eu já cheguei em estúdio e falaram... Gente, pensei que fosse Fabio Bartelti. Exatamente. E eu falaram... Não, não, sou irmão dele. Olha, o universo não junta as pessoas por acaso, né? E aí, o Tales e o Paulo falaram... Você é adotivo? Mas como? E aí, gente, eu contei muito... Como eu falei pra vocês antes... Rápido. Pra não ficar um clima... Entendi. Pra você... Você não gosta... Não, minha mãe falou isso assim, assim, assátara... Aí o Fábio foi lá, falou pra mim, né? Minha mãe me pegou... Ponto. Foi dotado. Os dois começaram a chorar. O Tales e o Paulo. Eu imagino. Pra na mesma mesa. Eu falei, gente, mas tá tudo bem. Não precisa sofrer. Mas foi um choro de beleza, de admiração. De admiração. Tá tudo bem, eu falei. Tá tudo certo. Aí eles falaram... O Tales falou, dando... Eu nunca imaginei que você tinha passado por isso na sua vida. Aí o Paulo falou... Cara, tu é uma das pessoas mais amorosas, mais gentis, amiga que eu conheço. E tu já passou tudo isso na vida. Eu não consegui imaginar. Então, os dois ficaram muito tocados ali. E o Paulo falou, você tinha que escrever um livro. Com certeza. Aí eu falei, ah, já me falaram isso antes, não sei o quê. Aí o Tales falou, com certeza. Tem que escrever um livro. Sabe por quê? E eu não... Mas assim, só pra completar. Você não... Eu não aceitei. Não, eu falei... Não aceitou. Mas um é do tipo assim, a gente... Eu continuei com a mesma opinião. Não. O livro não é pra mim. Não sou famoso, não sou um cara foda, bombado. Não. Quando o Paulo faleceu, que veio... Caiu a ficha. Meu amigo nunca imaginou que fosse morrer, né? Não. Com 43 anos de idade, 42 anos. Recém-pai. Uhum. Né? Com um casamento lindo, com uma carreira linda. Com amigos, com tudo. Tudo. Eu falei, então, eu vou escrever meu livro. Você vai escrever meu livro. Não por ele, pra ele, não. Mas assim, por incentivo dele. Entendi. Porque ele... Entendi. Ele achava que eu deveria escrever pra... Ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas. Então, o livro, pra mim, é isso, assim. Dei até uma entrevista essa semana. Por que você resolveu escrever o livro? Porque se eu conseguir com que aquela criança que eu era... E tem várias por aí. Várias por aí. E desacreditadas. Desacreditadas, desde ser gay, órfão, ou com abuso infantil, ou com tudo. Elas podem olhar e falar, eu posso sim correr atrás do que eu quero. Se eu tiver foco, determinação, honestidade. Paixão. Tu vai. Paixão, tu vai. Sonho. Né? É só tu focar e fazer com muito amor. Muita paixão. E cara de pau, né? Cara de pau contou muito ali que eu tenho até hoje. E cara de pau fez tudo. Isso é importante, né? Mas eu não sei se era cara de pau. Eu acho que era... Era as armas que você tinha. Você tinha que jogar. Você tinha que fazer. Não podia... E jogou com a verdade. Você não podia dar um passo pra trás. Não tinha mais como... Não tinha pra onde voltar. Não, não tinha. Quando não se tem pra onde voltar, a gente só pode caminhar pra frente. Eu sempre digo isso. E assim eu fui. Focado, puxando o Fábio comigo. Claro, né? Que se não tivesse o Fábio do meu lado, eu não teria conseguido. E vice-versa. Mas o destino já te deu, parceiro, né? Não, ele acreditava como ele pegava carona. Tipo, se ele vai, ele vai e eu vou atrás. E assim a vida inteira. O pão que era pra lá, ele dividia pros dois. Os dois. E eu tô indo na frente, porque não tem como ir os dois, mas... O prêmio IBESH está rolando. Nós ajude votando na doutora Ana Beatriz na categoria saúde. É bem simples. Eu vou te ensinar. Para iniciar, clique no desenho da lupa no canto inferior esquerdo. Clique na barra de pesquisa e procure pelo perfil arroba Ana Beatriz 11. Certifique-se de que é o perfil oficial da BIA. Ao entrar no perfil, clique no link da BIA ou para ser direcionado ao site do Prêmio IBESH. Abrindo o site, a BIA já está selecionada, clique em Confirmar Voto. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito da página. Selecione a opção Abrir no navegador do sistema. Após isso, selecione a opção Entrar com o Google e faça login na sua conta. Aguarde alguns segundos e pronto. Obrigado por votar. Lembrando, seguindo o IBESH no Instagram e no TikTok o seu voto pode valer em dobro. Conto com você para conquistarmos esse prêmio.